Música Refletir sobre a vida e sobre o sentido que ela tem é o que eu faço desde que sou criança. Eu sou filho de pais separados, fui criado pelos meus avós, seu Juvencio e dona Terezinha. Desde pequeno eu sofro com a distância do meu pai e da minha mãe e na escola eu tinha que explicar para os meus coleguinhas porque que na reunião de pais, os meus pais eram os únicos que nunca iam. Meus avós me deram o maior carinho deste mundo. Sinceramente, acho que nenhum outro casal neste planeta não tivesse a capacidade de me dar tanto amor e carinho como eles me deram. Meu avô sempre estava comigo. Me levava para jogar bola, me levava no cinema, buscava meus amigos na casa deles para levar lá para casa para brincar comigo. Meu avô gostava de boleiro de pagode e escutava rock, Linkin Park, porque sabia que era a minha banda preferida. Meu avô nunca teve time de futebol, mas ele torcia para o meu porque sabia que aquilo me deixava feliz. A gente busca muito sentido na vida relacionado ao trabalho. A gente tem escutado isso muito ultimamente. Essa busca por um sentido tem sido usada como propósito. Alguns anos atrás, eu tinha um emprego e não estava satisfeito com esse meu emprego. Chegava em casa depois dos 18 e me sentia desmotivado. Refleti sobre aquilo e tomei a decisão de realizar um desejo de trabalhar em uma empresa grande e também eu queria mudar de ambiente. Eu resolvi mudar de cidade. Fui para uma capital, trabalho em uma empresa grande. Dois anos depois, reflito de novo e vejo que não é aquilo que eu quero para a minha vida. Não é aquilo que me faz feliz. Peço demissão, volto para a casa dos meus avós e tenho um problema. Eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que eu quero. Reflito um pouco e entendo que eu estou buscando algo que lide com o desenvolvimento humano. Então, eu decido trabalhar com educação. Começo a fazer alguns processos seletivos para trabalhar na área de educação. Eu não passo em nenhum deles. Se o propósito está relacionado ao trabalho e eu não consigo arrumar um trabalho que tenha esse propósito, aquilo começa a me consumir. A alegria que faz parte do encontro do propósito nunca chega porque eu não consigo aquele trabalho. Eu começo a perguntar a Deus por que eu não consigo esse emprego e alcançar esse meu propósito. Um dia à noite, minha avó me acorda e diz que meu avô quer levantar da cama e não consegue. Aquilo me assusta e eu o ajudo a ir até o banheiro e a voltar para a cama. A gente depois faz exames e descobre que ele tem um problema na coluna. A partir daquele dia, meu avô jamais voltaria a caminhar. Ele passa por um procedimento cirúrgico e nos primeiros dias pós-cirurgia, ele perde 100% dos movimentos do corpo. Aquilo causa um medo, uma angústia nele tão grande porque ele era incapaz agora de coçar o próprio nariz. E quando chegava a noite, era um momento mais tenso ainda porque estava todo mundo dormindo, não tinha ninguém ali para ajudar ele. e eu tive a simples ideia de colocar um colchão do lado da cama dele, no chão e faço um acordo com ele. Seu Juvencio, toda vez que o senhor precisar de alguma coisa, o senhor me acorda que eu estou aqui só para isso. E várias vezes à noite ele me acordava só para coçar o nariz dele. Acordava, coçava o nariz, acordava, coçava o nariz. chegava de manhã quando a gente começava o dia e eu estava muito cansado, muito cansado. E ao fazer isso por vários dias, andando todos os dias cansado, foi que me veio a reflexão de que se eu tivesse um emprego, alguma das duas coisas ia ficar mal feita. Ou meu emprego eu cuidar do meu avô. E aí eu descobri que naquele momento que a vida queria de mim era cuidar, que eu cuidasse do meu avô. Aquele era o meu propósito. E ali eu descubro que propósito não tem a ver com trabalho. A gente precisa e deve dar valor às coisas simples na vida. Dar valor às pessoas que estão à nossa volta, nossa família, nossos amigos. dar valor àquilo que a gente já tem hoje e não esperar algo futuro para que a gente dê valor. Nos cinco anos em diante, meu avô teve outras doenças e aquele dia em que minha avô me acordou à noite me deixou preocupado se caso meu avô passasse mal à noite eu pudesse não ouvi-lo passando mal. Eu tomei a decisão de todos os dias dormir com a porta do meu quarto aberta e eu colocava uma escora na porta para que ela não fechasse e parece uma coisa mais simples do mundo colocar uma escora em uma porta para não fechar. Quando eu era criança fui crescendo e comecei a perceber que meu avô que também era o meu pai ia morrer mais cedo do que normalmente alguns pais morrem o medo de perder meu avô passou a ser o maior medo na minha vida. Então todos os dias quando eu colocava aquela escora na porta via na minha cabeça a ideia que aquela podia ser a última noite de vida do meu avô. Então para mim colocar aquela escora na porta significava que todos os dias eu enfrentava o maior medo da minha vida. Quando a gente descobre o nosso propósito não quer dizer que a gente vai ser mais feliz que os nossos problemas vão acabar que uma nova vida vai surgir. Não. O que acontece é que sua força aumenta. Você tem mais força para enfrentar os problemas. Não são seus problemas que diminuem é a sua vontade de enfrentá-los que aumenta. Foram vários dias acordando a noite para ajudar meu avô e uma noite minha avó me acorda novamente diz que ele está passando mal vou ao quarto e percebo que é muito sério eu ligo para pedir ajuda mas o tempo que me passam para esperar não dá para esperar. e com uma força que até hoje eu não sei de onde eu tirei eu pego meu avô coloco na cadeira de rodas tiro da cadeira de rodas coloco no carro e levo ele para o hospital. Na primeira curva que eu faço com o carro eu sou obrigado a dirigir da minha casa até o hospital apenas usando o braço esquerdo porque com o direito eu tenho que segurar o corpo do meu avô quando chego no hospital é que eu percebo que ele já chega lá sem vida e ali eu começo a ver uma cena de cinco enfermeiros tentando reanimar meu avô tentando trazer de volta a vida meu maior medo na vida era enfrentar era ver o meu amor era desculpa meu maior medo na vida era que meu amor borresse mas eu nunca imaginei que eu veria meu avô morrendo na minha frente quando eu vi aquela cena eu não desesperei na verdade eu olhei para aquilo e tentei achar um significado eu ficava me perguntando por que que eu estava vendo aquela cena por que que eu ia carregar para o resto da vida a imagem de ver o meu avô morrendo na minha frente mais tarde depois que a gente já tinha se despedido do meu avô eu descubro que pela manhã ele chamou minha avó e pediu a ela que ela fizesse um carinho na sobrancelha dele e logo no instante após ela fazer o carinho na sobrancelha dele ele começa a passar mal e aí minha avó me chama ali eu descubro que a última imagem que a minha avó tem do marido dela é o carinho que ela fez nele então eu descubro que eu carrego a imagem de ver o meu avô morrendo para que minha avó pudesse carregar a imagem do último carinho que ela fez nele meu ciclo se encerra ali meu propósito foi concluído o dia que meu avô morreu e aí eu descubro também que o propósito ele é cíclico e faz todo sentido que ele seja cíclico à medida que a gente vai amadurecendo vai tendo outras visões de mundo vai tendo outras experiências nossa mente vai mudando que nós somos hoje é diferente de quem éramos cinco anos atrás então o propósito que a gente vai pensar hoje vai ser diferente do propósito que a gente vai pensar lá na frente e outra coisa que eu aprendi já que esse meu propósito foi concluído eu preciso receber outro eu estou de mente e coração aberto para que a vida para que a vida me entregue um outro propósito a gente precisa nos livrar dos nossos julgamentos dos nossos preconceitos a gente precisa expandir nossa visão de mundo porque quem define o nosso propósito de vida não é a gente quem define o nosso propósito de vida é o universo é o universo que manda para a gente o que ele quer que a gente faça o que ele precisa da gente e se a gente não tiver de mente e coração aberto para receber a gente não vai conseguir entender qual que é essa missão qual que é essa tarefa que o mundo quer que a gente faça minha missão foi concluída e eu me sinto orgulhoso dela e fiquei algumas semanas pensando numa frase de efeito para encerrar essa palestra mas a melhor frase que eu posso dizer é a que vem do meu coração seu Juvestre eu te amo eu sinto muito a sua falta obrigado por tudo que o senhor fez por mim obrigado obrigado